Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Olá, você de todo o Brasil. Olá, você ouvinte do Missão. Mais uma vez, cá estamos nós. Ó, querido cliente e amigo. Tudo bem, Lia? É terça-feira! É terça-feira! Não vou rimar hoje. É? É, o programa tá no ar. Tá sem criatividade? É isso aí. É o que tem. É o que tem pra hoje? Ô, Bob, você acha mesmo? Quantos anos você acha que eu tenho? Hã? Sou uma senhora. Senhora? Uma jovem senhora. Uma senhora. Respeite minhas mechas loiras. Você acha que é tipo criança que você fala quando a pessoa não quer fazer o que você quer, você fala, duvido. Duvido você fazer aquilo ali. Aí você bate pezinho, né? É, e gente, eu posso contar aqui na rádio o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou lendo uma carta. É, eu vou falar no conselho, mas eu posso só contar de onde quer pra instigar a galerinha? Você não pode perder, não saia daí. Conselho de uma pessoa que está na casa de detenção. Missão Impossível Jovem Pan Alô, Missão Impossível. Alô, alô. Oi, tudo bom? Oi, Igor. Isso mesmo. Fala de onde, Igor? Falo de Curitiba. Hum. Que délice, ó. We love Curitiba. Tudo bem, baby? Estou tudo bem. Quantos anos você tem? Vai melhorar. Quantos anos você tem? Tenho 18. Ai, 18! Puro Gli, ó, teu. Saudade dos meus 18 anos. Ah, isso aí tem tempo em nome. Faz tempo, hein? Poxa vida, tem muito. Ô, gatinho, qual a sua altura e peso? Eu tenho 1,86, peso 76 quilos. É por isso que já está nessa ousadia com essa idade. Por isso que eu já tenho esse tupete. Pessoa com essa idade é desse tamanho? Ainda é do babado, meu filho. Isso deve fazer um strike, que deve ter uma fila daqui até o Japão pra ele escolher. Você não começa a galinhar muito agora, não, você tá ouvindo? Senão, daqui a pouco, na hora que você quiser afirmar, você já vai ter passado o rodo em geral. Ih, mas agora que é a idade pra ele galinhar? Não, mas tem que galinhar com coisas espaçadas. Um estado aqui, outro estado ali, se focar demais, tem que mudar de cidade depois. Ô, Igor. Tem que aproveitar um pouco. É. Safadinho. O que você faz da vida aí, Igor? Eu só estudo, por enquanto. Hum. E o que você pretende fazer, além de sucesso? Eu pretendo fazer enfermagem. Hum. Tá na cara. Não tem jeito, não. Depois reclama quando a gente fala que as enfermeiras são tudo bichinha. Você vai conseguir uns remédios pra te alivar. Eu conheci um só que jogava futebol comigo e não era. Esse aí foi em caso raro. Ah, mas eu não gosto. Pra mim, se não for, eu não quero nem que me atenda. É mais delicado, né? Não, sei lá. Pelo menos é melhor. Eu... Ai, Bob. Zebra reconhece zebra até sem listra, né? Ô, Igor. Oi. E aí, o que aconteceu? Qual que é o seu signo? Ah, eu não pergunto. É sagitário. Sei, sei, sei. É difícil, né? Então é galinha mesmo. Nossa, senhorita! Já deve ter rodado a banca aí, porque sagitário tem no gênio a galinhagem. Não muito. Sei. Engana que eu gosto, tá? Mas qual que é a história, Igor? Você tá na pegação, tem alguém aí, não tem? O que que é? Tem alguém aí, McFly. Então, eu tô namorando. Então, eu tô namorando já faz três meses. Aí, eu fui descobrindo coisas e coisas. Que tipo de coisa? Descobri que ele tinha outro. E eu fui aceitando. Aí, hoje em dia, a gente tá brigando muito. Ele largou deles, tal. Tá só comigo, eu acredito nele. Mas, a gente só briga, sabe? E ele fala que eu sou muito estourado. Eu sou muito cabeça quente. E eu queria falar pra ele que eu amo ele. Sei pra ele até agora, depois de tudo. Que eu quero ficar junto com ele. Mas vocês estão juntos ou separados? A gente, agora, no momento, está brigado. Já faz mais de uma semana que a gente só tá brigando. A gente não consegue ficar junto, sabe? Vocês se falam? A única coisa, a gente já briga. Sim, a gente se fala todo dia. Mas fala e já briga, né? É, fala e já briga. É aquele negócio. Cá de quê que vocês estão brigando? Ah, sobre ciúmes. Seu? Mas que ciúme, gente. Vocês com essa idade, pelo amor de Deus, vai causar. Vai beijar na boca, vai dar trabalho. Por que tanto ciúme? É que eu tô muito ciumento. Eu tô muito positivo. Isso é chato, isso é ruim. É eu o problema, sabe? Mas o que você prefere? Dar risada ou brigar? Dar risada. Óbvio. Ó, ele tem quantos anos, Igor? Eu tenho muitos ciúmes. Ah, mas ele tem quantos anos? Ele tem 22. Hum. Bom, vamos... Ele tem 22 anos. Vamos ligar pra ele, né? Ouvir esse outro lado da história. Como que ele chama? Tá bom. Como que ele chama? Ele se chama Paulo. Paulo. Então a gente volta pra ligar pro... Paulão é um nome meio gay, né? Meu pai, meu marido, sogrão. Qual o tamanho do Paulo? Que isso, menino? Paulo. Ele tem um... O nome dele. Hã? Ele tem, acho que, 1,73. Tá, fica na linha. A gente já volta. Paulo tem um tamanho básico. Missão Impossível. Jovem Pan. É Missão Impossível. Jovem Pan. Lá de Curitiba, o Igor, 18 anos. Tá há três meses com o Paulo. O Paulo tinha outro. Aí largou o outro. Continua com o Igor. Mas, continua naquela, né? Estão brigando. Eles se falam e brigam. O Igor disse que é muito ciumento. Muito ciumento e possessivo. É assim também. Imita o Igor falando que tá ciumento. Como que ele faria? Sou muito ciumento. Sou muito ciumento, possessivo. Tô parada já. Menina, vamos ligar pro Paulo? Alô? Paulo. Isso. É do Missão Impossível da Jovem Pan, Paulo. Beleza? Beleza. Quantos anos você tem? É, eu tenho 22. Ah, tá. Qual o seu peso e altura? Eu tenho 1,68m e 71kg. Nossa, maravilhoso. Qual foi o seu signo? Meu signo, Fernando. Ariano? Isso. Gostosura. E, ó, é, ó. Lady Gaga, Daniela Mercury ou Kassieler? Lady Gaga. Que brazinha. Born is way or not? Que? E me conta, todo dia, depois do banho, aquela olhadinha no espelho ali, dançando hello, olhando pro espelho. Rola também um who run the world. E você faz o ombrinho olhando pro espelho, fazendo cara de Beyoncé? Faço, mas só no banheiro. Ah, me após meus dois braços. Tem a coreografia, sabe assim? O cabelo é mais curto que o do Richard. Você faz a coreografia pro namorado? Não, né? Faz. Faz? Não, né? Que verdadeiro. É, mas não, as coisas a gente faz. Nunca dançou olhando pro espelho? Eu não. Danço e eu danço mochão na barriga, pra fingir que eu tô magra, eu viro de lado, assim, ó, começa a achar que eu tô fininha. É, é bom, Bob. Cadê o Igor? Vai, Igor. Eu tô aqui. Vai. Demoramos muito pra encontrar o Paulo. Vai suas mandadas. Abre seu coração. Vai. Amor, eu queria te falar pra você que tudo que a gente já passou já foi muita coisa, só pra três meses. Muita coisa eles passaram com essa idade, com três meses. Quero você na minha vida pra sempre. Você sabe que minha família te adora, sua mãe me adora também. Tipo, a gente tá super bem, só que os motivos de briga eu sei que é o meu ciúmes. Te peço perdão por tudo. E eu queria falar muito que eu te amo. É isso. Eu também te amo. Ai, que lindo! Que delícia, gente. Ai, que coisa melhor do que você falar. Eu te amo. A pessoa também fala. Eu te amo. Você gostar de quem gosta de você? Olha que coisa boa. É, a gente tá passando por uma crise meio difícil agora, mas acho que é o que eu digo pra ele. A gente tem que respeitar um pouco o tempo, porque o tempo diz tudo. Sabe quem não passa por crise? Sabe quem não passa por crise? Quem não namora. Ó. E a crise ainda tem níveis. Tem a crise. 18, 20 anos. A crise tem pontos, sabe assim? É tipo furacão. Aí tem os dias que a gente tem vontade de matar, tem um dia que só dá uma raivinha. A crise passa. Ó, com 18 e 22 anos não tem que estar em crise. Aproveita. Vai namorar. Vai curtir. Aproveitem. 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 Hum, fala mais uma coisa. Aproveitem, aproveitem, aproveitem. Olha que gracinha. Ué. Ai, Jequinha. Eu me envolvo na história, você tá entendendo, Lígia? Não, o Bob, gente, ele tá cada dia mais liberto. Eu me envolvo na história. O Bob tá free. O Bob tem que ser do armário também. Ah, parou. Boneca tem que sair da caixa. Mas o Bob, é só questão de tempo. Se vocês viessem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente for lá, nesse tal do Souza, o lugar que tem anos, né? Que ele tá fugindo lá, diz que ele tá devendo. Mas que ele vai lá sempre beber. Você acha que o cara nunca chucha a bebida nesse homem aqui do meu lado? Que na hora há perigo ali. Pro cara pagar pra ele mais um rabo de galo, mais uma malha mora. De jeito nenhum. Que ele nega a bitoquinha, nega não. De jeito nenhum. Ainda coça a barbicha, assim, coça o queixinho. Aqui é roots, mano. Meninos, vão lá, divirtam-se, beijos e felicidades. Beijos. Não termina? Meio de novembro já. Bicha burra nasce morta, não fala isso? Então, a gente, minha amiga, essa hora a gente tá comportada, já focada no Natal, no presente. Olha, já tá muito. Tô pensando no novo dia. Eu sabia que você ia falar. Que eu, eu tô fazendo aniversário de casamento agora, nem decreti meu presente ainda. Então vai, se presenteem. Pode deixar. Pode deixar, muito obrigado, viu, gente. Ah, gente, mil beijos. Adoro vocês. A gente também adora. Tô doida pra ir em Curitiba. Eu também, escuto todo dia. Vou buscar o meu marido, vou cacar com vocês. Ai, que delícia, gente. A gente faz bastante propaganda. Fala pras pessoas. A gente precisa diversificar o público. Então pode pôr, assim, da senhorinha, a criancinha. Todo mundo tem o seu momento aqui nesse programa. É tudo nosso. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Obrigado, viu. Tchau. Tchau. Acesse o site da PAN e conte sua história. Missão Impossível. Jovem PAN. Hora do conselho no Missão Impossível. Conselho? Conselhuda. Conselheira. Desconselhada. Adoro esse meu agudo, gente. Tô pensando em começar a cantar. A gralha. Tô pensando em começar a cantar. Vamos lá, Lígia Mendes. É o seguinte. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo programa que é maravilhoso. Servimos bem. Para servir sempre. Sempre bem-vinda, querida. Escuto todos os dias, indo embora do trabalho, a diversão é garantida, vocês são demais. Meu nome é Ana, 28 anos, namoro oficialmente a 2. Durante esse período de namoro, tivemos brigas, términos, ciúmes. Sempre foi o motivo, sempre por parte dele. Em todas as voltas, eu fui atrás para convencer. Brigas, términos e o quê? Isso é tipo sexo e videotape. Brigas, términos e ciúmes. Enfim, sempre tentei acertar com ele, ficar numa boa, até porque o ciúmes era infundado e como amo demais, nunca quis que acabasse. Me considero uma pessoa bonita, interessante, também acho que ele considere, mas nunca me elogia. Você se considera, Bob? Eu não. Um grande ciúmes e muito idiota. Bom, enfim, ele nunca me elogia. Sempre faz brincadeiras para o contrário disso. Tipo igual, eu sou uma, Bob. Foi você que escreveu esse e-mail. Aqui, ó. Fico insegura. Até porque sempre ele quis dar um tempo. Sempre quis terminar. Enfim, esse final de semana tivemos um desentendimento. Ele me veio de novo com a história de dar tempo. Fui para minha casa com isso certo. Porém, no fim da tarde, ele pediu para ir na casa dele. Eu fui. Ficamos numa boa, como se nada tivesse acontecido. Aliás, sempre foi assim. Voltamos e agimos como se nada tivesse acontecido. Acontece que eu tenho muitas dúvidas se quero continuar nessa relação. Fiz uma lista de prós e contras e me assustei com o tanto de coisa ruim que tem nesse relacionamento. Agora, eu gostaria de um conselho de vocês para saber se realmente vale a pena ficar nessa relação. Por mais que exista muito amor. O nome dela é Ana. Ah, Ana. Você já está na dúvida, né? Eu acho que ela colocou no papel. Os prós e os contras. Tem mais contras. E aí? Gente, está doida? Pirô, olha o que você falou aí do cara. Como assim, amor demais? Não tem amor nenhum, não. Isso se chama sadismo. Você está gostando aí de tomar uns coice. Entrou numas que já deve ter tanto tempo. Você está achando legal. Ninguém que gosta do outro fica xingando, não. Ninguém que gosta do outro fica zoando com brincadeirinha negativa, jogando para baixo. Mas nós estamos falando de homem e de mulher. De casal. O que é isso? Tem 12 anos agora? O cara tem problema? Tem que ser elogiada sempre. Sai até espontaneamente. Está vendo? O menino é um moleque retardado? O que é isso? O cara pirou? Vai ficar te zoando? Vai ficar te criticando? Imagina. Isso não é sadio, não é legal, é ridículo. Sabe assim? Não consigo imaginar duas pessoas que se gostam. Isso o cara pede tempo toda hora. Manda ele virar macho. Eu sou se você falar, avó, quer saber? Andei pensando. Agora eu quero um tempo. Eu quero um tempo mesmo. E tenha um tempo. Se bobear, você desacostuma e vê. E no primeiro dia, se Deus for bom, você ainda, sabe, conhece alguém interessante. Nem que seja um amigo. Mas para ver como é bom ser bem tratada. Pessoa, você tem que respeitar a gente, ué. Amigo, marido. Não dá para ter um cara que brinca, não. O cara está brincando. Aí se não aparece nada melhor, ele está ali, mantendo a gaveta. É aquela frase, né? Se acostuma com o ruim. Pô, sai dessa. Vai procurar outra. A gente acostuma com tudo. Mas com o bom é bem melhor, né? Mais rápido até. Eu não gostei. Acho que tem nada a ver. Acho que onde você está falando que é amor, não é. É alguma nóia. Sabe? Alguma coisa. Vocês estão juntos pela doideira aí. A única pessoa que se submete a essa circunstância, onde o cara se sente poderoso. Esse cara deve ser fracassado. Quando ela conhecer alguém... Se a gente estiver perguntando aqui de emprego, da vida dele, duvido que ele é um super cara bem sucedido, duvido. Ninguém tem essa necessidade de ficar humilhando o outro, não. Ainda mais quando é o parceiro. Achei esse cara um fraco. Imagina quando ela conhecer alguém que a trate bem para valer, que a chame de gostosa, que coloque no alto. Pô, ela vai esquecer esse cara. Lembrando que alguém que te trate bem para caramba, te jogue para o alto e te chame de gostosa, é o mínimo, né? Vamos combinar? Entre milhões de pessoas do mundo, você vai escolher alguém para andar de mão dada, para ser leal, para querer fazer comida, para estar disposta a fazer qualquer coisa para essa pessoa. Para ela fazer o quê? Sabe? Só faltava alguém te tratar bem e você... Ai, está no lucro. Não, é o mínimo. Está doido? Ah, não gostei, não. Se fosse você, eu pedia um tempo. Refletia, porque não é normal a gente gostar de alguém que maltrata a gente. O normal, sabe assim? É igual alguém te queima com um negócio. Você fala, ai, não é? O cara te machuca, você sai fora. É estranho você querer ficar. Então, aí tem o problema seu, que é o único que você pode mudar. Sai fora. Na Jovem Pan, Missão Impossível. Alô? Oi, Bob. Oi, quem é? É a Letícia. Oi, Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Não vai falar oi para a Lígia? Lígia, eu te adoro. Eu sigo você no Instagram. Isso, isso, isso. O nome dela é Letícia. Isso, isso, isso. Eu adoro os seus gatos. Ah, eles não são tudo na vida. Eu tenho dois. Ontem eu recebi até um presente de uma marca de BH. Eu vou depois até tirar foto, ter que postar. Uma camisa com uma estampa de gato, que eles falaram por causa dos gatos. Qual que você gosta mais, o branco, o amarelo ou o preto? Eu tinha duas, uma era cinza. Aí tem... Ela faleceu em agosto, de velhinho. Já estava bem velhinho. Nós morriam 14 anos. Nossa. E agora ficou o Charlie, que é um tempado. É o gato... O gato é o bicho mais gostoso do mundo, né? Ah, é demais isso. Eu tenho também góster. Eu tenho mais duas cachorras. Mas o gato é demais. Eu fico, você fala dos gatos. Eu fico olhando e falo, gente, coisa mais linda. Eu piro com os gatos. Eles mandam em mim, fazem o que quiser. Você quer adotar mais um animalzinho? Estou aqui à disposição. Não, ela gosta de gato cachorro. Porquinho. Não, não. Eu já tenho um outro gato chamado Thiago. E de onde você fala, Lélis? Eu sou de Calvateia, São Paulo. Que mara! Interior de São Paulo. Que gostoso. E como que está o tempo aí hoje? Está um calor, um sol, mas no final da tarde sempre está chovendo. Hum, graças a Deus. E outra coisa, qual que é a sua idade? Estou precisando. É, está mesmo. Quantos anos você tem? Eu tenho 31. 31? Uhum. É um baby. Qual que é a sua altura e seu pezinho? Eu tenho um de 60 e estou com 59 quilos. Amiga, que espetáculo! Uau! Está podendo. Eu sou pequenininha. Hum, está tirando. Está gostosíssimo. Adorei. Achei grande. Você é maior que o Bob. É verdade. Mas para ser maior que eu não precisa muito. Precisa, é maior que o meu marido também. Tá? E... É, outra coisa. Qual é o seu signo? Eu sou de leão. Leão. Ai, está vendo, Bob? Se você elogiar, ela vai começar a gostar de você. Mas ela já gosta de mim há tempos. Gosta nada. Tá? Desde outros carnavais. Não se iluda, Bob. Não se iluda. E amiga, qual que é a sua profissão? Eu sou secretária. Ai, e me conta uma coisa. O cara fala para mim... Secretária de médico. Qual a especialidade nesse médico? Eu sou de médico médico. E ele é médico de quê? Reumato. Ah, Bob. Reumatologista. Dermato. Reumato. Reumato? Não é comigo. Tá na hora de você começar a ir, Bob. Não, eu tô bem, eu tô bem. Aqui a junta tá tudo funcionando ainda, menina. É, junta tudo e joga fora. A junta aqui tá tudo em cima. Qual que é a história, Letícia? Eu fui, eu namorei o Thiago quando eu tinha 18 anos e quando, aí né, 18, 19, a gente acabou terminando e depois de 11 anos eu caguei, ele foi novo, a gente separou, né, eu separei no caso, não deu certo, mas a gente também não. E aí, depois de um belo de 11 anos sem ver ele, em lugar nenhum, um belo dia, ele me achou no Facebook. E aí foi, desde o primeiro dia, a gente começou a conversar, nunca mais a gente parou. Tinha que ser, né? Ele já me pediu em namoro, pediu pra minha mãe, tudo, e desde então a gente tá junto, desde então, ele é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tinha que ser o Thiago, isso tava escrito. Tinha que ser o Thiago, a gente fala, assim, todos os dias sobre isso. Qual que é o signo dele? Ele é pente. E por que que o outro noivado dele não aconteceu, ele não chegou a casar? Só de curiosidade. Ah, não, não, é assim, são coisas que nem, como o meu também não deu certo, o dele também não, a gente nem procurou nem afundar nisso, porque quando a gente se viu de novo, e aquilo que aconteceu anos atrás, ainda tava muito presente, tava lá guardadinho, eu acho. Que loucura isso, né, gente? Que loucura isso. Isso, que loucura, que engraçado, né, a vida muito doida. Não, é, quem conhece a gente, assim, a gente já abre o vinho, é o oposto. Mas eu, um que não completo, mas incompleto, sabe? Ah, isso é bom demais, opostos complementares. Tudo que ele queria ter e não tem, você tem e vice-versa, não é isso? Exatamente isso, Lígia. É muito assim, é assim, quem olha fala assim, não, eu mandei foto pra vocês. Deixa eu ver, eu ria, de bicho ruim, nem mostrou. Qual que é o nome dele? Thiago, né? Ele não vai contar a história, não. Tá bom, então, Letícia. Depois de 11 anos, bateu, ficou, é amor, né, tem aquela frase feia, amor de nananã. Bateu não, deu uma porrada pra valer, era isso. Vamos ligar pra ele. Ele foi o primeiro? Ele foi o primeiro? Ela não ouviu. Ele foi o primeiro? Foi, foi, foi. Aham, né, aham, aquele aham que a gente fala pros outros. Foi, foi, foi. Porque o homem sempre pergunta, né, com quantas pessoas se já transou? E a gente sempre mente, só pra vocês saberem, tá? Missão Impossível, Jovem Pan. Missão Impossível, Jovem Pan, qual que é a pergunta, Lígia? Hã? O que que é? O que que você queria perguntar? Igual os caras perguntam pras mulheres quando começam a namorar. E com quantas pessoas você já fez amor e amulheradamente? Ou sei, né, Bob? Falei, bom partido. Não interessa, não. Imagina se a gente perguntasse pros caras, eles fossem responder a verdade. Ou ia ser muito ruim, ou ia ser péssimo. Porque ou ia ser nenhuma ou muitas. Depende, tem casos e casos, né? Tem umas que a gente não pode contar. Vamos lá, Letícia namorou o Tiago há muito tempo atrás, eles tinham 18 anos. Aí terminou o namoro, ela casou, separou, o Tiago noivou, não deu certo. Depois de um tempo, depois de 11 anos, se reencontraram no Facebook. Ou seja, você aí que tem o seu bof e tá brigando, mantém a distância das ex. Aí, se encontraram no Facebook e rolou, bateu, porrada, pra valer. Pera, pera, você ouviu isso, Rich? Facebook, beleza? Nu! Agora caprichou! Agora, eles sentiram que é pra valer. Estão juntos. Você tá rindo de mim não, seu falso? Você tá rindo até agora de alguma coisa aí desse ato, tá? Escuta aí, e a Letícia quer ligar pro Tiago. Isso não vai dar certo. Isso é muito chato, né? Sumiu, rapaz. Vamos ligar pro Tiago? Alô? Tiago? Isso. Evil, evil, evil! É o Missão Impossível! Ti, ti, Tiago, tiagaço! O homem é guardado por 11 years! Uau! Tudo bem com você, gato? Você tem quantos anos mesmo? Eu, 32. Você é sossegado, né, Tiago? Ah, tem que ser, né? Oi! Você é frisciano, né? Sou eu mesmo. Você que tem calça, tem 39? 39 não, calça 40. Olha a diferença que eu faço pra um macho. Ah, como é que pega? Esse aí, meu filho, não entra na sauna na África nem morto. Por que na África? Uma coisa é você entrar no Japão, né? Quem entra na sauna na África é o tanto justificativo que você vai ter que dar. Nem tem sauna na África. Quem falou? Você já foi? Eu já tomei sauna na África. Feminina, certo? Tá, mas então não tem masculina, é isso que você tá falando. Oh, chama aí, Bob! É o seguinte, depois de 11 anos, gostamos da história de vocês, ela está na linha pra você. E ela me faz tão bem, ela me faz tão bem, que eu também quero fazer isso por ela. Alô! Letícia! Devois! Vamos fazer o devois no Missão? Oi, vida! Dida? Vida! Oi, vida! Oi! Vida! Oi, minha linda! Oi, amor! Olá! Vai, ô, inferno! Vai ficar falando 500 apelidos. Oi, vida! Oi, amor! Oi, lindo! Oi, gostoso! Daqui a pouco eu vou xingar. Vida, eu queria te dizer em rádio, na rádio, em território nacional, quando eu te amo, você sabe que eu ia fazer isso em dia. Te dizer que você me faz feliz todos os dias e hoje eu não queria te ler, que é o dia do nosso aniversário de namoro. Te amo demais e quero te fazer muito feliz como você me faz todos os dias. Também te amo, minha linda. Você sabe que esses 11 anos foi conhecimento pra gente estar junto hoje. Exatamente. Que todo mundo bom e a gente continuei realizando. Sabe o que parece a voz do César Conciciado? Que os dois estão dentro de uma fantasia do Teletub. Cada um se declarando pro outro. Que a voz tá falando assim. E o Bob riu e não coube no tempo. E tossiu. Nunca vi alguém conseguir fazer isso. Riu, roncar e tossia. Um dos casais mais calmos que eu já ouvi aqui no programa. Oi. Nossa, é uma calmaria. E a minha paciência. Ai, lindo, gente. A gente é assim. Que maravilha. Ó, tomara que dure. Ai, eu estou muito feliz e adoro vocês. Obrigado. Obrigado. Lígia. Oi, amor. Eu mando um beijo pra minha irmã. Bob também. Como que ela chama? Se o Bob mandar, eu não vou mandar. Liliane. Eu adoro vocês. A raiz dela que eu comecei a escutar. Ai, que demais. Liliane. Ani, Ani, Ani. É a Liliane. Beijo, Liliane. Lilish. My Truta. Tchau, gente. Sucesso. Hoje tem. Gente, muito obrigada. Beijo pra vocês. Obrigada a vocês. Beijo com vocês todo dia quando eu vou embora. Voltem sempre. Estaremos sempre aqui. Vou começar a escutar mais vocês. Pode deixar. Obrigado. Ó, que bom. Beijo. Falou, abraço. Vambora, Lígia. Tá na hora. Por hoje é só. Daqui não saio. Daqui ninguém me tira. Amanhã você volta. Não sei. Tô querendo aqui pôr mais energia. Eu tenho mais lenha pra queimar, Bob. Tenho muito pra render. Tenho conteúdo pra passar. Ah, a semana está só começando. Hoje é terça ainda. Tem quarta, tem quinta, tem sexta. Hoje é terça-feira. Vambora. Você ouviu Missão Impossível. Jovem Pan. Jovem Pan.